Oi gente, tudo bem? Eu sou a Hanna e juntamente com o meu colega, venho anunciar que essa semana o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com o Museu Itinerante Ponto da UFMG, anunciaram o vencedor do quarto concurso de desenhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E a gente correu e foi atrás do ganhador desse ano para conversar. O nome dele é Rafael Marques e estuda na escola professora Carlota Breckenfeld. O Rafael foi eleito com mais de 51% dos votos e conversou um pouquinho com a gente contando um pouco da sua história. Olhem só. Meu nome completo é Rafael Antônio Galdino Marques. Eu moro na cidade de Saldão, Pernambuco, aqui bem no interiorzinho, uns 400 quilômetros da capital. Eu estudo na cidade vizinha, Tabira, Pernambuco, na era minha professora Carlota Breckenfeld. Eu vou todos os dias e volto. Eu tenho muitos professores que eles deixaram muita coisa comigo. Eu tenho um professor de educação física que eu tive que eu levo muita coisa que ele me ensinou para a minha vida. O nome dele é Tony. Ele já trouxe muita coisa aqui para a nossa cidade também. No começo do ano eu ainda não conhecia nada. Não sabia nem da existência desse concurso. Mas minha professora, ela é bem antenada com essas coisas. Aí ela recebeu uns e-mails e fez algumas reuniões perguntando quem seriam os alunos que queriam participar dessa competição. Aí a gente foi estudar o edital. Viu estudar sobre a temática do concurso. E a gente viu que a gente tinha pessoas que estavam capacitadas para conseguir se classificar nessa competição. Aí a gente começou a desenhar. A gente pensou... Primeiro eu fiz um desenho em preto e branco. Aí não estava dentro das normas. Aí depois eu fiz o segundo. Eu fiz o desenho do... Eu fiz uma caricatura do primeiro... Do médico que criou o primeiro coração artificial. O desenho é dividido em três partes. A parte dos números, que você pode ver que é a parte verde. O BB e a parte dos fios. A parte dos números que é o código binário. Que é a língua dos computadores. Os computadores, eles codificam e decodificam as palavras em números. Porque é só assim que eles conseguem se comunicar. E o BB, eu quis expressar... Ele tem dois significados. O do renascimento da ciência e da tecnologia todos os dias. Que a gente vê em constante renovação tecnológica. E também tem uma autocrítica. Você pode observar no desenho, se você estiver com ele aberto. E o BB, ele está segurando um aparelho eletrônico na mão. Eu quis fazer uma crítica ao uso da tecnologia muito cedo na vida de muitas crianças. Porque às vezes isso pode ser prejudicial. Porque a tecnologia tem muitos pontos benéficos. Mas quando... Se você for puxado para um lado maléfico, você vai ficar um pouco preso. Porque, tipo, isso tem ligação com obesidade, falta de antissocialismo. Tem vários critérios que são negativos. E a parte dos fios, cada cor tem um significado. A cor azul representa o nosso estado. A cor verde, eu quis colocar como a cor da minha escola. Da era impressora Carlota Breckenfeld. A cor branca, eu quis representar a nossa nação. Enquanto um estado de paz. Porque é o que a gente sempre deseja, né? E as outras cores significam a nossa união. A união e a ligação do povo brasileiro. A cor vermelha, laranja e laranja. A cor branca, eu quis dizer que a gente sempre deseja, né?